Olá tudo bem com vocês? Dessa vez decidi fazer um vídeo diferente, elogiar um site, porque como eu estou com muito medo de pegar o coronavírus, eu só vou no mercadinho aqui do lado onde eu moro, então quando se trata de supermercado eu tô comprando no site Carrefour, eu vou fazer propaganda do Carrefour, vou contar as vantagens, desculpa, o site do Carrefour é muito bom porque o site é facilmente navegável, eu pago tudo com cartão de crédito, ainda bem que eu tenho cartão de crédito e como eu sou uma pessoa econômica eu gasto só no que eu acho realmente necessário, então eu tenho condições de fazer compras por cartão de crédito, aí o que eu gosto do Carrefour, além da navegabilidade do site que é muito fácil, depois que eu efetuou a compra, eu já recebi e-mail com o pedido aprovado, o número do pedido, a nota fiscal vem tudo por e-mail direitinho, é muita competência, o Carrefour é um serviço de muita competência e eu indico a vocês, tá bom? Então esse é um vídeo diferente que não tem nada a ver com mensagem positiva nem reflexiva, mas é uma indicação de de uma marca, de um supermercado que eu sempre procuro fazer as compras para não precisar sair do meu apartamento e me arriscar a pegar o coronavírus, tá bom gente? Se vocês gostaram do vídeo, clique no botão joinha, clique no botão inscrever-se e compartilhe, compartilhe os meus vídeos do site para outras pessoas se inscrever no meu canal para fazer meu canal crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigado, abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!